Ei fazendeiro Ei fazendeiro, senhores presta atenção Na voz do cancioneiro Que vai cantar uma toada Em homenagem ao vaqueiro Pra quem ser nosso sertão E o mais rico fazendeiro Quando é de manhã bem cedo Sela o cavalo a lazão Bota as esporas de prata Visto peneiras de pão Aí vou cantar toada Na corrida de murão Pra pegar o barbatão O meu cavalo é ligeiro Vai ficar cabra agarrado Nas garras do espinheiro E no fim eu ganho o prêmio Da filha do fazendeiro A filha do fazendeiro Do interior do sertão Por gostar muito de festa De corrida de murão Diz pai eu vou ao currar Vê o grande barbatão Se vê dançar no salão Na casa do fazendeiro Só se vê cabra sair De dentro do mameleiro Quem quer ver moça bonita Só em festa de vaquejada Só em festa de vaquejada Só se vê moça animada O vento azul da cor do vento Azul da cor de anel Foi um homem na esprestada A tela do sol Brasil Êê foi fazendeiro Fazendeiro Ei, fazende